Só existe um herói realmente feito de aço, Max Steel. E o Cobra que sai com o armário ou uma emboscada. Acho que temos um novo animal de estimação. E a onça vai adorar. Agora ela está do meu lado e vai adorar disparar alguns mísseis. Uau, essas garras são animais. Agora é só jogar a rede e vencer de novo. Só ele é invencido, Max Steel. Novo Max Steel nas garras da onça. Mateu! Tchau!